Ainda seguindo com informações do setor policial, gente, um jovem foi preso em flagrante realizando manobras radicais em uma via pública aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. Rua Doutor Euridice Chagas Cruz, na altura do bairro Interlagos, uma via bastante movimentada. Era por volta das 11 horas e 20 minutos da manhã de quinta-feira, quando um jovem de 19 anos resolveu realizar manobras perigosas na via pública. É crime. Ele estava empinando uma motocicleta. Acontece que toda essa ação foi flagrada por uma equipe do pelotão de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar. O motocicleta teve infelicidade, do momento que estava a viatura do trânsito fazendo rondas na região do bairro Interlagos, se deparar com o indivíduo realizando manobras perigosas, empinando. E quando ele avistou a viatura, a viatura deu ordem de parada, que negou-se e, desobedecendo, saiu em tentativa de fuga. Onde a viatura saiu fazendo acompanhamento tático, logo depois conseguiu abordá-lo mais à frente. Diante disso, depois da abordagem, foram realizadas notificações de trânsito e conduzido para a delegacia para apresentar a autoridade policial. Depois dessa perseguição, ele foi preso e encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário, onde uma equipe nossa do grupo RCN estava lá e registrou o momento em que este jovem de 19 anos chegava, onde ele foi autuado e colocado à disposição da justiça.